Eu Não Sei O Que Fazer Sem O Seu Carinho Eu Fiz De Tudo Mas Não Pude Conquistar Seu Coração Sei Que És Muito Volúvel Jamais Pude Compreender Sua Ilusão E Quem Sou Eu Pra Ter Você Só Pra Vim Essa Rosa Vermelha Tem Espinhos Eu Estou Morrendo Por Essa Flor Eu Não Sou Poemio Mas Hoje Eu Vou Beber Quero Esquecer A Paixão Minha Cruel Solidão E Vivo Sem Você Seu Baby Eu Choro No Mesmo Estante Eu Cato E Grito Seu Nome Oh Querida Amante DJ Reinaldo Remixes Eu Não Sou Poemio Mas Hoje Eu Vou Beber Quer Quer Esquecer Quer Esquecer A Paixão Minha Cruel Solidão E Vivo Sem Você Seu Baby Eu Choro No Mesmo Estante Eu Cato E Grito Seu Nome E Grito Seu Nome Oh Querida Amante Grito Seu Nome Oh Querida Amante Preciso Gentilmente Ouvir Uma Palavra Amiga Preciso Que Você Me Fale O Que Aconteceu Você Não Era Assim Meu Bem Você Mudou Demais Agora Vem Dizendo Que Não Me Quer Mais Você Se Esqueceu De Tudo Que Me Falou Dizia Que O Seu Amor Era Só Meu Só Meu Oh 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 DJ Reinaldo Remixes O Fenômeno Da Bahia Eu Sei Que São Coisas Da Vida Eu Não Vou Chorar A Gente Amar A Gente Amar Pra Valer E Tenho Que Aceitar Você Não Era Assim Meu Bem Você Mudou Demais Agora Vem Agora Vem Dizendo Que Não Me Quer Mais Você Se Esqueceu De Tudo Que Me Falou Dizia Que O Seu Amor Dizia Que O Seu Amor Era Só Meu Só Meu Onde Está Aquele Amor? Dizia Que Nasceu Que Nasceu Em Nós O Que Aconteceu Com Ele Morreu De Repente Morreu De Repente Nossos Beijos Já Não Tem O Mesmo Sabor O Nosso Amor Acontece Como Um Caso Qualquer Não De Repente Não Sentimos Mais Prazer E Fingimos Sentir Quando O Coração Não Quer Não Adianta Nossos Pensamentos Voam Busca Outras Emoções E O Tempo Passa E O Tempo Passa E Nós Dois Magulhados Nas Mentiras Filhado De Solidão DJ Reinaldo Remixes É O Fim É O Fim Dessa Nossa Fantasia Quero Ter Um Novo Dia Sente No Peito Verdadeiro Amor Se Em Nós Se Em Nós Tudo É Monotonia Vamos Tentar Nos Achar Em Outros Corações É O Fim Dessa Nossa Fantasia Quero Ter Um Novo Dia Quero Ter Um Novo Dia Quero Ter Um Novo Dia Sente No Peito Verdadeiro Amor Se Em Nós Tudo É Monotonia Vamos Tentar Nos Achar Em Outros Corações É O Fim Dessa Nossa Fantasia Dessa Nossa Fantasia Quero Ter Um Novo Dia Quero Ter Um Novo Dia Sente No Peito Verdadeiro Amor Se Em Nós Tudo É Monotonia Vamos Tentar Nos Achar Em Outros Corações Tentei Me Proibir De Pensar Em Você Mas Como Desistir Do Que Eu Mais Quero Ter Não Deu Certo Uma Vez E Nunca Mais Vai Dar Depois Do Que Me Fez Não Era Pra Eu Te Amar Ah Meu Amor Que Raiva Que Me Dá Madrugada É Solidão Parece Está Vindo Alguém Virou Alucinação Olhe Não Vejo Ninguém Quanto Mais Eu Tento Te Odiar Mas Te Quero Bem Dizem Que Amar É Sofrer Isso Nunca Vai Mudar Isso Nunca Vai Mudar Quero Algo Pra Beber Quero Algo Pra Beber Pra Acabar De Arrebentar Acho Que Eu Nasci Pra Te Querer Pra Te Querer E Me Machucar E Me Machucar Não Deu Certo Uma Vez E Nunca Mais Vai Dar Depois Do Que Me Fez Depois Do Que Me Fez Não Era Pra Eu Te Amar DJ Reinaldo Remixes Ah Meu Amor Que Raiva Que Me Dá Madrugada É Solidão Parece Está Vindo Alguém Virou Alucinação Olhe Não Vejo Ninguém Quanto Mais Eu Tento Te Odiar Mas Te Quero Bem Mas Te Quero Bem Dizem Que Amar É Sofrer Isso Nunca Vai Mudar Quero Algo Pra Beber Pra Acabar De Arrebentar Acho Que Eu Nasci Pra Te Querer E Me Machucar Madrugada É Solidão Parece Está Vindo Alguém Virou Alucinação Olhe Não Vejo Ninguém Quanto Mais Eu Tento Te Odiar Quanto Mais Te Quero Bem Quanto Mais Eu Tento Te Odiar Dizem Que Amar É Sofrer Isso Nunca Vai Mudar Quero Algo Pra Beber Pra Acabar De Arrebentar Acho Que Eu Nasci Pra Te Querer E Me Machucar E Me Machucar E Me Machucar E Me Machucar Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena no seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Quando ela passou E eu sem nenhum preconceito O amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me engane Me enganei Tem uma mulher Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as batalha Puxa as botinhas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone Anote os recados E coloque sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Fazenda Pra que ela De ir parar no tribunal Arrubre Caroder Que trabalha o dia inteiro Que trabalha o dia inteiro Nas minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio entre as plantas do jardim Me ensino em tudo a presença do amor E vez em quando sinto algo diferente Então procuro na tenum pro rosto amigo E o meu desejo vai queimando pouco a pouco Até parece que você está comigo Com um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando as nossas noites com carinho Naquela hora é que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo, eu penso comigo Meu Deus, até quando isto vai ser assim? Ali sentado, vou sofrendo meu castigo Misturo a dor com a vontade de esquecer E os casais fazendo amor vão sussurrando Todas as frases que eu queria lhe dizer Você trocou a nossa praça tão bonita E nos confortos dos motéis lá da cidade Você terá toda a riqueza que sonhou Mas certamente não terá felicidade Enquanto isso eu vou vivendo de lembranças Das nossas noites ali mesmo no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo, eu penso comigo Meu Deus, até quando isto vai ser assim? Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muitos coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz em exibição Com os casais de namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho Querendo entender Por que é que o negro destino Eu me roubo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam cantando Eu estava no canto a chorar Namorei outra garota Me sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui 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 Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passado tão triste do amor Que ninguém consegue esquecer Carregue uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer DJ Reinaldo Remixes O Fenômeno da Bahia Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a tenumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo deu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma carta E nela E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das noites Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Molhados com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas serve insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas serve insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando DJ Reinaldo Remixes O Fetomino da Bahia Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Eu não deixe ela 사� terrain Ou porque abracei, olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor, porém me faltou Certa imaginação O que consegui, ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Vou dizer adeus Para os sonhos meus Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Te deu tanto amor Te deu tanto amor Matou meus desejos Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Me procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia Lhe encontrar Rodo na cidade Nas casas Luturnas Solidão Me leva Pra qualquer lugar Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meus desejos Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci DJ Reinaldo Remixes O Fenômeno da Bahia Se você disser que já me esqueceu É mentira É mentira Você não me esqueceu Não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota outra vez No coração Aonde está você? Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meus desejos Com quem está você? Com quem está você? Com quem está você? E procuro e não vejo E procuro e não vejo Dormiu no meu corpo E deu tanto amor Matou meus desejos Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo